E aí galera, aqui é Marcelo Barbosa e eu tô gravando esse vídeo pra dar um toque pra vocês de como escolher a guitarra, a melhor guitarra pra você na hora que você colocar um instrumento Bom, na verdade isso é uma questão muito pessoal né, ele vem um pouco de gosto, mas existem alguns critérios que eles vão fazer parte de, ou nortear a escolha do teu instrumento, sendo qual for o seu gosto. Uma coisa importante você ter em mente é que a maioria das guitarras elas advêm de dois modelos básicos, vamos dizer assim né, das tradicionais Statocasters, o Lescouco. Tudo que vem além disso, normalmente é uma variação, uma adaptação né, são duas famílias bem distintas em tudo que diz respeito a sonoridade e tocabilidade também. Então, eu normalmente por iniciante, eu sempre recomendo guitarras mais parecidas, mais baseadas no modelo Statocaster, seja ela uma super Statocaster como essa, que tem quadros, captadores duplos, não é uma Strato tradicional, mas ela é baseada no modelo da Strato. O que que eu normalmente recomendo pra primeiro instrumento, um instrumento dessa família? que normalmente, de maneira geral, eles são mais versábeis, são mais fáceis de você retirar vários sons diferentes dele. Apesar de ter um som característico desse tipo de instrumento, ele vai bem em várias zonas e várias praias né, ele é muito usado no blues, no funk, no rock and roll, no rock tradicional, e também no rap metal né, tem vários exemplos de várias bandas, que você diriba nesse tipo de instrumento. A não ser que você já seja um grande fã do dirimpage ou de algum músico com marca registrada, tem aquela sonoridade mais empopada, um som mais gordo, vamos dizer assim, oriundo de guitarras modelo de snow, eu acho que esse tipo de instrumento funciona bem e vai servir por mais tempo, digamos assim, até a pessoa se achar, se encontrar e ter certeza do tipo de que ela precisa. Você não precisa inicialmente comprar um instrumento caro, mas tem que ficar de olho, porque as vezes uma economia pequena faz com que você compre um instrumento que não vai te atender. Quando eu falo que não vai te atender, assim, tem instrumentos que por algum efeito de construção não afinam bem, né, ou não seguram a afinação, ou tem uma estética, uma mecânica que vai atrapalhar a execução, né, você não consegue abaixar muito as cordas, as cordas são altas, e pra quem tá começando é legal que você tenha o mínimo de conforto pra conseguir executar as músicas, por mais simples que elas sejam, fica mais fácil se o instrumento tiver uma boa construção. Algumas coisas importantes que você deve saber é o seguinte. Bom, com relação à madeira, né, um tipo de madeira vai interferir no timbre. Normalmente, os instrumentos não muito mais em conta são feitos ou de cedro, ou de madeiras assim, tudo assim, né. Não foge aquela regra do alde, ogno, maple, né, que são madeiras mais caras. Nesse primeiro momento, isso não vai fazer tanta diferença porque, normalmente, o aluno ou o iniciante, ele não tem ouvido apurado pra sentir a diferença de sonoridade entre essas madeiras. Então, é uma coisa que, na verdade, fica pra segunda instância quando o teu ouvido já vai sendo desenvolvido, pra você perceber essas diferenças. O importante é você prestar atenção no acabamento do instrumento, se a emenda da madeira tá toda feita perfeitamente, se você não tem espaços aqui onde os encaixes, né, os encaixes entre corpo e braço têm que ser perfeitos, né, não pode haver qualquer folga vai interferir tanto na sonoridade, né, na vibração do instrumento como todo, como também na afinação, como eu disse, né, na estabilidade do instrumento. Os testes que devem ser feitos são simples, né. O ideal é você ter algum profissional com você na hora da escolha, mas se você não tiver, você toque as rodas do instrumento e veja se não tem nenhuma casa que tá trastejando, que não tem aquele som instalado, mas não o instalado carpeístico na estratocássia, e sim o instalado de quando o traste tá atrapalhando a corda soar, né. Muitas vezes o instrumento é mal regulado, então é legal compirir isso, tocando um pouco o instrumento, né, os trastes também, muitas vezes, eles saltam aqui pra fora e quando você passa, você sente eles. É uma questão importante no acabamento também, você vê se não tem nenhum traste, né, saltado aqui. Essa é a chave seletora, né, se ela não tá tendo ruído na hora da troca e se ela realmente tá mudando. É importante também, assim como os potenciômetros, né, se estão funcionando de acordo. São testes básicos que você pode fazer, é o jaque da meia entrada, se ele tá com alguma folga, com algum mal contato, né. Todos esses testes, mesmo você sendo um leigo, é fácil de você fazer. qualquer teste um pouco mais profissional, digamos assim, é mais recomendável que você leve o seu professor contigo ou um amigo que já tenha mais experiência, que vai ser um pouco difícil você conseguir enxergar esses detalhes sendo totalmente leigo. uma coisa fácil de você fazer, é você pegar, por exemplo, a sexta corda, apertar a última casa aqui, a primeira, né, e olhar por cima do braço aqui, a curvatura, né. Você olhando por aqui, você pode ver se a corda passa mais ou menos rente a todos os traços, que é o caso aqui, ó, que tá reguladinho, tá certo, né. Ou se ela tem uma... se ele tá curta, que exigiria uma regulagem no tensor que deve ser feita por profissional, né. Que essa abertura aqui tem uma chave Allen que você entra e... Não mexa nisso, porque se você não souber, você pode quebrar o tensor e isso é um problema sério, né. Tem que ser feito por alguém que realmente entenda. E eu acho que é basicamente isso, assim, o... a ideia inicial pra você não... Como é que eu posso dizer? Pra gato molebre, é essa. Qualquer coisa além disso, é legal você ter alguém mais experiente com o título.